Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 I'm standing outside of the old city of Jerusalem. You can see the old city wall in the background there. And just to the right behind those buildings is the Damascus Gate. And in Hebrews 13 verse 12 it says that Jesus suffered outside of the city. E aí, em João 19, verso 20, diz que Jesus foi crucificado perto da cidade. Então, este site é tanto fora da cidade, e ainda perto da cidade. Mateus, Mark, Luke e John all identifica o lugar onde Jesus foi crucificado as a place da skull, e em João 19, verso 17 e 18, diz que Jesus foi crucificado as a place da skull, que, em Hebreu, é Golgotha. João escreveu que, em que Jesus foi crucificado, há um jardim e um templo, e bem perto de aqui, um antigo cistern tem sido encontrado. Então, aqui está a abertura para essa cistern. Você pode ver água está sendo encontrada lá. Então, aqui está a abertura para essa cisternidade. É um antigo cisternidade. Então, a abertura para essa cisternidade, que são, de repente, 2,000 anos atrás. Aqui está a abertura para essa cisternidade. O abertura para essa cisternidade. Há um antigo cisternidade. E aí, em João 20, verso 15, diz que Jesus foi crucificado. Vamos ler de como Mary, quando ela first saw Jesus, ela não reconheceu Ele e pensou que Ele era o jardim. Então, isso é um templo, que foi encontrado aqui, que foi encontrado aqui, que foi encontrado aqui. E é em Mateus 27, verso 60, que especifica que a tomba em que Jesus foi buried foi encontrado aqui. E a terra aqui, e a terra aqui, como a terra aqui, são todas as uma stone. Escritura diz que este lugar de Jesus de Arimathea e Matthew especifica que ele era um homem rico, e isso é em Mateus 27, verso 57. Então, obviamente, para ter um templo de este tipo, você tem que ser rico, considerando a tipo de templo e a sua location em este jardim. Escritura diz que era um templo que era que era rompido na frente da entrada de a tomb. E você pode ver aqui uma janela, ou uma trama, que poderia ter permitido a stone ser rompido de volta e volta. E também diz que a capa de Mateus é que um templo foi colocado no templo. é muito importante que, no momento, é um templo que é um templo que parece ser um templo que ele era um templo. E então, Então, entrando a tomba, é necessário stoop para entrar, porque é apenas apenas 4.5 feet ou menos do que. E em Luke 24, verso 12, diz-se de como Peter tinha que estoop para entrar na tomba. E agora você está olhando como um bed que foi fechado de um fogo. A likely spot where Jesus' body was laid. A woman que veio para a tomba found angels here. Uma sitting at the place where Jesus' feet had been, and another where his head had been. And there's almost a raised area there to the left, almost acting as a pillow for the head. And there's more than enough room for a body to lie fully extended. Mark 16, verse 5, says that when they entered the tomb, they found someone in white, in a white robe, sitting on the right side of the tomb. And sure enough, the open space in this tomb is on the right side. You can also see here a place for another body to be laid, but it was never completed. At the foot there, it hasn't been fully carved out, as it has been on this side. And John 19, verse 41, specifies that the tomb in which Jesus was buried was a new tomb in which no one had yet been laid. The fact that this one had been completed, and this other bed was never fully completed, suggests that Joseph intended for this tomb to hold at least two people. But after Jesus was buried here, it was considered too sacred to bury anyone else. So the construction of the tomb, and the second bed specifically, was not followed through with. So for numerous reasons, with the different lines of converging evidence, this seems to be the place where Jesus was crucified, buried, and where He rose again. are there being able to Чтобы to Durban Alright, let's keep it here. The få is got ready to come. It's been so good to do with our deliberation.